Oi, hoje nunca mais a gente tinha feito um vlogzinho pra ver se a galera sentia saudade ou não, né? Então, quando a galera sentiu saudade, a gente vai retornar aqui. Estamos indo pra onde hoje? O vlog de hoje é o seguinte, a gente vai encontrar uns pessoal aí pra gravar algumas coisinhas. Direto, a gente tá se encontrando com alguma galera de Salvador pra gravar. E a galera de hoje é muito itibua, a gente vai conhecer daqui a pouco. Ou agora. Era pra fazer assim? Não, não era daqui ainda. Ah, não tinha coisa pra falar ainda. Agora, galera, cheguei a 100 mil seguidores e vou falar pra vocês o que mudou na minha vida. Nada. Mudou não? Tô brinquedo, lógico que mudam algumas coisas assim. Como você vai ganhando aos poucos, as coisas vão mudando aos poucos, tá ligado? Se eu for fazer o resumo de agora pra lá pro começo, mudou coisa pra pôr, mas como foi mudando aos poucos, eu fui me adaptando, tá ligado? Então, parece que não muda nada, mas muda essa coisa. Então é isso, galera. Agora estamos chegando aqui no condomínio dessa pessoa. Como eu falo logo o nome? Alan Silva. Teve gente até que... Pensou que era Alan Miranda. Confundiu ele com Alan Miranda. Mas o nome dele também é Alan. É, mas não é, mas parece pra pôr, eu também achei meio que parecido. O nome dele é Alan também, mas não é o Alan Miranda, é Alan Silva. E aí a gente tá indo pro condomínio dele agora pra gravar algumas coisinhas aí e você vai tá acompanhando. Conseguimos entrar no condomínio aqui, ó. Mas ainda a gente não achou o cara que a gente tá procurando, que a gente viu atrás dele aqui. E o nome dele é Alan. Vou perguntar se essa garota aqui viu ele. Diga aí, minha querida. Você viu o Alan por aí? É... O que Alan? Alan Silva, bonitinho. O da Muncha? É. Rapaz, ele tava aqui. E cadê? Já saiu. Saiu pra arrumar. Vai lá chamar ele? Quem vai? Você. Vamos lá, pôr aí, pá. Pá. Sem perder, vai, ím pá. Você perdeu. Ganhei, pode ter isso. Vai lá. Eu cansei de procurar ele. Vou esperar ele aparecer pela aqui. Quando ele aparecer, a gente mostra aí quem é ele aí pra você aí. Lorde também foi procurar ele aí. Aí tá vendo aí se vai achar ele ou não. Se não achar, a gente vai ficar pela aqui mesmo. Olha a sacana que é, rapaz. Rapaz. Tô querendo que você é Alan Miranda. Tá afundindo as coisas, velho. Tá afundindo as coisas pra ele. Aí não pode. Chegou alguém aqui, foi. A minha pessoa. Sim, a gente viu, os pessoal do canal falaram, oxe, qual foi o de Alan Miranda pra ver com vocês? A cara de Alan Miranda, meu Deus do céu. É, irmão, né? Não, deve ter algum parentesco, porque não é a primeira vez que eu escuto isso, não. Quando eu vi, eu achei parecido, né? A gente postou um vídeo seu aqui no canal, confirmou. Aí o pessoal comentando, vocês estão falando Miranda, não sei o que lá. A cópia mais nova. Sim. É, deve ser. Ele é um pouquinho mais velho que ele. Não, ele é, a patente dele é maior. Aí, ó. Esse aí foi sacana que a gente tava vindo pra casa dele. Chegamos aqui na casa dele, ó. A gente vai passar, acho que uns três meses aqui, né? Porra, tudo isso? E eu só trouxe isso aqui, ó. Eu vou botar a placa, a placa. Eu vou mandar fazer a placa pra eu botar ali. É o pensão dos dogueres. Vou encomendar a placa, tem que botar tudo ali, pinturar. Vamos passar uns três meses aqui. E você vai acompanhar um bocado de coisa que a gente vai soltar aqui. É brincadeira, cara. Ainda bem. Acabou que a gente dormiu pela aqui mesmo. Desembarcamos por aqui mesmo. E agora a gente vai curtir uma piscininha ali. Piscininha. Piscininha. E de tarde a gente vai fazer as gravações. E agora é só piscina. Vou até mostrar aqui. O alugamentozinho. O alugamentozinho. O alugamentozinho. O alugamentozinho. O alugamentozinho. E quem vai ensinando o pai, não, pô. Porra. Eu nem entrei na piscina ainda. Aqui tá fazendo sol, mas também tá fazendo coisa, porra. Lembra por quem tá fazendo sol, que tá fazendo frio, não, pai. Aí eu tô tomando... Até de camisa eu tô... Aí eu tô tomando coragem pra pular o alugamento ainda. Que ainda não tive coragem, não. Porque o professor tem muita pressa pra entrar, não. A piscina vai estar o tempo todo. Não vou pra casa agora. Daqui a pouco eu entro. Tomei coragem de entrar na piscina, vô. Tava fazendo frio. O sol tá bacana. Tava fazendo frio, mas tomei coragem de entrar. E hoje eu vou curtir um pouquinho, né, pai. Mas vai curtir até daqui a pouco. Que depois a gente vai ter que gravar. Mas vai gravar pelo aqui mesmo, pelo condomínio. Então tá de boa. Curtir um pouquinho que a gente merece, né. Cês acompanham a gente aí, cês sabem que todo dia a gente grava vídeo. Hoje é o dia da diversão. Tava com a piscina. Tava com a piscina. Tava com a piscina. Vá pro Nico Miseric. E aí, viado. Tava com a piscina. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando eu era criança, eu botava na barriga de minha mãe. Minha mãe tomou açaí, tá ligado? Aí ficou assim. Aí quando eu saí, açaí, entendeu? Não entendi foi nada Vai, vai Vai gravar logo assim Vai, vai Assim olhando pra lá, pra lá Tô fazendo quebrar E vou no meio que dançar É Quebrar Vai, olha aí